oi cara de boi falar oi cara de boi agora porque senão vocês assistem aquele jabá que passa no início do vídeo já caiu assim uns segundos pra frente todo mundo fica não falou que é de boi mas eu falo a cara de boi em todo santo vídeo eu acho que eu falo não tenho certeza tem um cachorro mordendo meu dedo aqui pelo amor de deus não a bisteca a bisteca é o cachorvinho mais atentado que eu já vi ela dorme é um anjinho quando acorda é o que bisteca quando acorda é só enche o saco fala tchau tchau o vídeo de hoje é sobre unicórnios e é só isso que preciso dizer porque unicórnios são perfeitos são maravilhosos uma coisa incrível tem que falar mais nada então já dá um joinha aqui embaixo do vídeo e se inscreve nesse canal maravilhoso que fala desse tema maravilhoso pronto então vamos nessa você já sabe mas não custa lembrar eu já ensinei algumas vezes aqui no canal por isso que eu não mostrei essa parte de como fazer pompom vou deixar aqui no card aqui em cima é só você clicar se você ainda não sabe mas aí tem um pompom que eu tô finalizando tô deixando ele bem redondo eu tinha usado ele pra outras coisas e foi um pompom que sobrou de outro projeto que eu fiz mas deixa pra lá então eu venho com a tesoura ali deixando ele bem bonitinho dando aquele acabamento maravilhoso porque ele tem que ficar redondinho e fofinho porque se ele ficar tudo desgradeado não vai ficar tão legal então nessa hora você pensa que tá cortando o cabelo de uma pessoa aí eu pego o dedo assim ó e coloco o dedo ali ó e vejo que parte que tá sobrando pra cima do meu dedo aí eu corto, 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 tá vendo? pego uma referência de lãzinha aqui ali embaixo e tiro toda a parte que tem em cima simples assim não tem segredo não deixei ele redondinho eu separo ali do lado e agora eu vou começar a montar um unicórnio nele e pra isso eu vou usar feltro pego um feltro branco e eu corto ali ó como se fosse uma orelhinha dou um acabamento depois que eu cortei e aí ninguém tem uma orelha só eu corto outra orelhinha pra saber se ele ficou do tamanho certo é só você encaixar no pompom tipo meu ficou meio grande aí eu fui lá e dei uma diminuída e depois eu pego um feltro rosa e corto uma orelhinha só que menor pra eu poder encaixar dentro dessa orelhinha branca terminei a orelhinha e agora eu vou começar um chifrinho de unicórnio usando feltro amarelo dessa vez e eu peguei um triângulo amarelo desse tamanho aí e eu começo a enrolar ele pra ver como é que vai ficar ele vai formar um conezinho assim ó bonitinho e aí você mesmo vai enrolando pra ver a espessura que você quer que fique e quando você achar que ficou do tamanho certo você passa cola quente e separa o seu cone ali também peguei um papel, esse papel aí ó ele tem um lado marrom e um lado preto e aí com a caneta eu venho desenhando uns cílios, pra fazer esses cílios eu faço um arco e depois eu faço as pontinhas e recorto com a tesoura você desenha com a caneta no lado marrom, assim o lado preto fica bonitinho mas lembre de não fazer como eu e não fazer os dois cílios pro mesmo lado tem aqui ó, os cílios um pra um lado e um pro outro porque o meu não adiantou de fazer o outro né, porque vai ficar os dois cílios pro mesmo lado, não pode né pro chifrinho do meu unicórnio ficar um pouco mais mágico eu passei um pouquinho de cola branca nele pouquinho não né, bastante né, esses cílios eu empapulsei que o amarelo ficou quase branco e depois eu joguei um monte de glitter por cima, douradinho porque né, unicórnios são seres mágicos, lindos de Deus, coisa mais maravilhosa desse mundo e eles tem que ter glitter, porque as coisas lindas e maravilhosas desse mundo tem glitter beleza? Temos todas as partes, agora vamos começar a dar vida pra esse unicórnio e a primeira coisa que eu faço é colocar a orelhinha vocês viram que eu abri um buraquinho entre o pompom, coloquei cola quente encaixei a orelhinha e aí com uma canetinha ou com a ponta de alguma coisa eu fui empurrando pra dentro pra encaixar bonitinho o cone eu preenchi ele todinho de cola quente e aí eu encaixei ele no pompom ali entre uma orelhinha e a outra os cílios eu coloquei ali embaixo, na parte de cima, na parte superficial mesmo do pompom senão né, a gente esconde os cílios e aí você já tem o unicórnio mas agora a gente tem que dar uma atividade pra ele né, porque não pode ser só um pompom né então eu fiz ali uma bolinha de cola quente coloquei esse negocinho redondo aí ó, de ser... é o que que é? é o que? é o que? chaveiro, chaveiro? é, chaveiro, chaveiro, isso, é... e assim que ficou nosso chaveiro de pompom o próximo item é uma máscara de dormir muito fácil é uma das mais fáceis que eu já fiz aqui no canal e você vai ficar chocado mas eu preciso saber qual o tamanho da minha máscara e uma ideia boa é você colocar a sua mão em cima dos seus olhos e você vai ver que a sua mão ela vai cobrir os seus dois olhos e vai sobrar um tantinho é o tamanho ideal pra você fazer uma máscara de cílios do tamanho certo pra você então eu coloco ali a minha mão em cima do papel e faço um círculo ali em volta dela eu sei que vai dar certinho no formato de meu olho e aí com isso eu venho fazendo o formato da máscara de dormir então se eu for tentar desenhar olho nu ali igual eu tava fazendo um lado vai ficar mais torto que o outro por isso eu dou uma dobrada no papel ali no meio e aí eu consigo garantir que os dois lados vão ficar iguaizinhos também desenhei uma orelhinha em cada canto e aí eu virei no meio sim, o resto do desenho não importa eu vou dobrar ele no meio e eu vou levar em consideração só um lado do meu desenho e aí, por que você desenhou dos dois lados? eu desenhei dos dois lados pra eu ter uma noção de como é que ia ficar pra ver se a orelha ia ficar simétrica e tal eu falei, beleza dobrei no meio e recortei assim, ó esse é o jeito perfeito pra você fazer qualquer coisa que tenha os dois lados e tenha que ficar iguais então se você for fazer um coração, você dobra no meio se você for fazer, é... é isso aí, acabou os exemplos terminei de recortar, tenho meu molde e agora eu vou colocar ele em cima de outra folha ah, eu tô desenhando o meio ali também não lembro porque que eu fiz isso ah, assim, redesenhei ali porque daí eu já teria o tamanho certinho da minha máscara então agora eu tenho certeza, não preciso dobrar no meio e ali eu preciso de outra folha pra eu poder fazer um chifre com altura maior do que minhas orelhas então eu refiz um outro molde desenhei o meinho ali, ó e agora eu tenho os chifrinhos dobro no meio de novo podia ter feito isso no primeiro desenho, né? mas é que... eu só lembrei disso depois não tenho muita utilidade não mas foi o que eu fiz agora sim eu peguei o meu molde coloquei em cima de um feltro branco passei ali umas fitas de durex pra ele não se mover cortei o excesso e recortei ali, ó, no tamanho do meu molde pique, pique e na verdade eu recortei duas partes eu vou usar essa manta essa manta tem o nome de manta R2 quando você for comprar em loja de armarinho ou loja de tecido fala moço, eu quero uma manta R2 por quê? porque ela tem uma tecnologia que se você passa alguma coisa quente um ferro quente ou alguma coisa assim ela vai grudar dos dois lados tem a manta R1 que gruda de um lado só e por que eu vou fazer isso? porque assim, cara eu vou terminar essa máscara de dormir muito rápido então eu grudei ali o meu molde em cima da manta R2 recortei no formato e encaixei ela entre um feltro e outro então eu fiz um sanduíche coloquei ali o feltro e aí, antes de começar a fechar eu peguei um elástico eu grudei o elástico um pouquinho mais pra dentro ó, vocês tão vendo que eu tô dando essa distância aí? porque assim eu posso puxar e ele não vai sair pra fora porque ele tem uma distância boa grudada lá dentro eu tô usando o elástico preto porque era o único que eu tinha mesmo mas já que a nossa máscara é branca o ideal é você usar o elástico branco também colei lá, virei pra cima, tirei meu elástico e agora eu peguei uma chapinha você pode pegar um ferro também que é bem rapidinho e comecei a passar a chapinha ali ó na minha máscara de dormir eu deixo ela um tempinho ali dou uma chapalhada e a manta R2 gruda dos dois lados do feltro eu não preciso passar cola quente eu não preciso passar nada quando eu terminar de passar a minha chapinha em todas as partes ele vai ficar bem mais fininho porque a manta vai abaixando assim e vai tá tudo grudado simples assim tecnicamente daí você já tem uma máscara de dormir já pode usar assim mesmo se você quiser usar uma coisa minimalista e etc depois que eu colei tudo eu fui lá e tirei o excesso né porque como eu fiz os dois cortes e tal e eu fui passando a manta deu uma esticada ela vai vazando um pouquinho pra fora mas é só você dar esse acabamento com a tesoura e prontinho eu volto agora pra aquele meu molde de papel e nele mesmo eu vou desenhando alguns detalhes que eu quero então eu desenhei ali um cabelo vocês vão ver que eu sou bem péssima com desenho a primeiro momento mas eu vou me esforçando e vou mudando então se você acha que desenho é ruim calma que tem solução desenhei ali um cabelinho desenhei uma orelhinha porque aí eu sei que se eu recortar desse molde vai ficar certinho no meu bonequinho e foi isso que eu fiz peguei outro feltro cor de rosa cortei duas franjas de cores diferentes e fui encaixando ali no meu unicórnio aí eu peguei cola de relevo essa cola 3D com glitter fui fazendo aquelas voltinhas com cola quente eu grudei os detalhes tanto da orelhinha quanto dos cabelinhos e aí com o pincel bem fininho e tinta pra tecido eu desenhei o olhinho do meu unicórnio dormindo e pronto ai gente, sabe o que é o bailinho desse mundo? ai, era muito interessante e essa dica é com silicone que é algo bem barato que a gente geralmente tem em casa pra cobrir aquele box que tá vazando água pra colocar na pia e etc se você não tiver é bem barato custa uns 2, 3 reais na loja de material de construção e aí eu pego uma superfície que eu não vou sujar nem manchar não pode colocar direto na mesa porque vai grudar não vai sair nunca mais coloco um pouco de maisena um pouco de abido de milho e aí eu coloco umas gotinhas ali de silicone eu recomendo fortemente que você use uma luva pra não grudar tudo nos seus dedos mas eu tô fazendo sem luva mesmo porque eu sou responsável por mim mesma fui lá, misturei, misturei, misturei com a maisena até ele ficar no ponto que eu consiga modelar e que ele não vai grudar tanto na minha mão fiz uma bolinha mexi a bolinha, enrolei bonitinho botei na superfície ali e estiquei agora com o estilete eu fui cortando o formato de uma estrela lembrando que você pode fazer com cuidado pra ficar com o acabamento bom mas você não pode demorar tem que fazer rapidão porque senão o silicone seca e se ele secar você não consegue mexer mais então ó, faz de boa com o acabamento legal vai passando o dedo ali tirando as partes do corte deixando ele bem redondinho deixando no formato de estrela o mais certinho possível mas não se enrola depois que eu terminar provavelmente o silicone já vai estar seco então é só você tirar o excesso de pó e da maisena que ficou pra você conseguir pintar e não estragar depois e começar o detalhe a primeira coisa que eu vou fazer nessa estrela é um chifrinho de unicórnio então eu pego ali ó, cola branca e faço com um pincel bem fininho os risquinhos ali ó, no chifre e aí em cima desses risquinhos eu vou colocar um pouco de glitter porque eu já falei que não tem como fazer unicórnio sem glamour no chifre tem que ter um brilhinho qualquer ali agora eu vou pegar um outro pincel vou tirar o excesso do glitter e agora eu vou pegar algumas coresinhas que eu acho fofinhas como amarelo, azul bebê, rosa com a pontinha do pincel eu vou fazer algumas bolinhas ali ó fazer toim, 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 toim pra dar uma cor né, nesse unicórnio depois que eu termino as bolinhas eu espero secar e aí com o pincel fininho eu fui fazendo uns cíliozinhos vocês viram que eu gosto que meus unicórnios tem uns cílios né espera secar de novo e eu peguei essa corrente grossa aí que eu tenho e passei uma cola quente atrás e grudei a corrente porque eu queria ter muito, muito, muito um colar que fosse tipo um choker mas um choker diferente e de unicórnio e aí eu amarro mesmo se você quiser colocar um fecho mas eu tenho uma dificuldade com o fecho e o choker assim sem fecho eu consigo dar um nozinho ali e pronto olha que gracinha gente coisinha mais bonitinha e delicada ah meu Deus ah meu unicórnio ah meu unicórnio ah meu unicórnio assim vocês não acharam engraçado eu dar várias dicas com unicórnio e não tem nenhuma de decoração pô sacanagem né mas calma lá que tem aqui e é uma dica bem legal e bem e pra isso eu vou pegar um tecido que eu acho fofinho eu tô usando esse aí que é um rosa bebê assim ó que ele é bem de bolinha bem nenendinho eu peguei e dobrei ele e cortei um triângulo ali na parte de baixo como se fosse uma bandeirinha só que de dois lados então eu dobro e corto o triângulo depois disso com cola quente eu venho grudando ele mas presta atenção que ele tá virado com a parte certa para dentro e a parte do avesso para fora passei cola quente na lateral grudei passei cola quente na outra lateral grudei e passei cola quente embaixo e agora você me pergunta oh meu Deus Kim você fechou tudo como você vai poder desvirar isso daí vai ficar pulado do avesso para sempre então porque eu vou abrir uma parte lá em cima e vou desvirar só que uma coisa que eu reparei é que a cola quente ela segura um pouco e não deixa desfiar mais então se você quiser não botar o lado do avesso para frente e colar ele normal sem precisar desvirar depois você pode também ele vai ficar até com o triângulo mais certinho só que ele vai ficar com esses fiapinhos em volta o legal é que esses fiapinhos não vão aumentar fica ao seu critério daí tá então eu abri uma parte lá em cima porque eu pensei eu não vou abrir lá embaixo deixa eu deixar para colar depois porque vai fazer diferença e essa parte de cima ela não vai aparecer na nossa decoração então tudo bem eu abri com a tesoura aí e deixei aberto mesmo desvirei ali o meu digamos assim saquinho desdobrei ele vai ficar com acabamento bem legal só que como eu passei a cola quente lá embaixo ele não vai ficar com um triângulo tão certinho mas nem tudo nessa vida é perfeito não é mesmo? peguei esse pedaço aí que foi um cabo de vassoura que eu cortei no tamanho que eu queria e eu vou grudar ali a parte de trás viu? eu disse que não ia aparecer pronto você já tem a sua bandeirinha montada mas agora vamos começar a decorar para decorar eu peguei uma folha e tentei desenhar vários tipos de unicórnio e aí vocês podem ver que eu desenhei várias vezes o unicórnio e não deu certo de jeito nenhum aí eu falei vou desenhar de outro jeito aí eu desenhei esse unicórnio aí e eu consegui mas depois de 300 mil páginas jogadas fora quando eu achei um unicórnio que eu desenhei eu falei olha mas até que até que tá razoável esse unicórnio aí eu falei é esse mesmo que eu vou usar então pra começar eu recorto toda a parte de fora do unicórnio porque a gente vai usar esse molde pra tudo tanto pra fazer a parte do rosto do unicórnio quanto pra fazer a parte dos detalhes mas a gente já chega lá pra começar eu recorto ele inteiro só que aí eu tiro a parte do cabelo porque eu quero fazer só o rosto dele eu coloco em cima de um velcro branco grudo com durex tiro o excesso e eu recorto esse molde aí e aí eu vou pegando as outras partes também e aí depois que eu terminei essa parte eu recorto os outros detalhes e faço vários tipos de tecidos diferentes com várias cores diferentes e eu vou encaixando com cola quente ali ó na parte da minha bandeirinha agora é o momento que você vai soltar a sua imaginação e fazer as vesturas de cores que você quiser com o formato que você quiser se você não quiser desenhar não quiser se arriscar nesse ponto você pode imprimir no computador um desenho de unicórnio preto e branco e moda economia e recortar esse desenho pra criar os seus moldes aí sem medo quanto você gosta de inventar moda ou não ou você prefere uma coisa mais prática terminei de colar ali as coisinhas do meu unicórnio eu pego uma tinta preta com pincel fininho e vou desenhando aqui os cílios né fia porque meus unicórnios todos tem cílios que tá na última moda em Paris desenho também os detalhes e aí eu pego a cola auto relevo em glitter e vou fazendo também os traçadinhos ali na parte da chifre agora é só você pegar uma lã e amarrar nas duas extremidades e você tem a sua bandeirinha eu tenho que admitir que eu fiquei muito orgulhosa desse unicórnio porque foi muito difícil desenhar ele e ele ficou tão bonito que eu vou levar ele pra qualquer lugar que eu for vai ser coisa mais linda vai decorar tudo e vocês vão ver nos cenários aqui também tchau All that I need to know is wait for all systems go I'm not letting anyone break it down I'll keep it in my control Put a pin in my mind for anywhere else but here Open up your front door together we'll disappear Wait for all systems go Obrigado.